Opa! E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje pra trazer o nono episódio da nossa série de Terraria Torium. E caso você não reconheça essa casa que a gente tá bem aqui, provavelmente você perdeu o último vídeo. E além de construir essa casa, nós derrotamos três bosses. Então, caso você não tenha visto o último vídeo, aí no comentário fixado vai ter um link com a playlist da série. Lá vai ter todos os episódios pra você ver aí e poder colocar a série em dia. E aí, começando aqui hoje, né? Geralmente eu começo os vídeos de dia, mas hoje aqui ó, tá de noite. Porque eu queria aproveitar um pouquinho essa noite de lanternas pra gente pescar um pouco. Então, já vi qual é a missão de pesca de hoje. Peixe... Ah, é Barracuda Tropical. Tá, é na jungle. E o que o Cloutier tá vendendo? Ô, ele vende coisa nova. Chapéu explosivo, capa explosiva. Ah, é a roupa da Megumin do Konosuba. Nem ferrando. Meu Deus! Vou até tirar o escudo aqui, ó. Mano, que legal. Mas beleza, eu tô aqui na jungle porque estamos em busca do peixe da missão, mas apareceu um mini boss aqui. Ó lá, ó. É o Corpse Bloom. Tem 3k e 700 de HP. Abri um buraco aqui na parede pra poder atacar o boss. Ok, agora você que ataca ele, hein? Ele não parece fazer tanta coisa. Opa, spawnou bicho aqui embaixo. Sugar Plum. Eita, pega. Tá, spawnou uma planta que joga uns peidinhos em mim. Além de que ela spawna as outras plantinhas ali, ó. Mas tô dando conta de matar elas bem tranquilo, já que ela tá num lugar bem fechado. Ih, spawnou uma nova agora. Ah, não. Não é que ela spawnou uma nova. Ela se mexeu. Mudou de lugar. Tá, então é meio que um boss que a dificuldade é que o boss fica explorando um monte de bicho. Ok. Ah, ela apareceu aqui embaixo. Vai tomando, vai tomando. Aê, morreu. Bem tranquilinho, hein? Vamos ver os drops. Tem um drop do Expert aqui. Expert não. Master Mode. Um cajado de healer. E é isso. Deixa eu dar uma conferida aqui na boss checklist porque a gente já tinha derrotado um mini boss do Thorium antes e o outro mini boss ele dropou todos os itens de uma vez. Vamos ver se o Corpse Bloom é a mesma coisa. Aham. Já dropou tudo de uma vez. Então beleza, né? Antes de dar uma conferida no loot, quero ver se eu pego o peixe da missão. Eu preciso de um lago um pouco maior. Aquele ali era muito pequenininho. Ah, esse lago aqui vai dar contra o recado, hein? Olha o tamanho. Ou talvez não, já que a missão acho que era Surface Jungle, né? Tinha que ser na superfície. Aqui embaixo não deve ser superfície, mas acho que já é caverna. Ah, isso vai ser um problema. Eu dropei uma arma de bardo pescando aqui. Revitin, tadpola. Oxe. Deixa eu voltar aqui pro spawn. Ah, já amanheceu. Trocou a missão. Tá, primeiro de tudo, qual é a missão nova? Deixa esse cara velho no deserto. Ok, isso aqui tá fácil. Vamos ver qual que é a relíquia. É, relíquia no formato exato do boss. Legal. E os drops do boss consistem nesses três itens aqui, ó. Um é um pet, eu imagino. Deixa eu ver. Uhum. É um pet mosca. Só uma mosquinha. Temos aqui também um cajado de healer que gasta 30 de mana. Caraca, muita coisa. Que spawna um bubo fluorescente. Que vai periodicamente gerar esporos curativos. Ah, não. Eles não curam, ó. Tocar nos esporos aumenta sua defesa e recuperação de vida por um momento. Uh. Vamos testar. Ah, esses bagulhinhos, ó. Ah, que legal. E o aumento de defesa, é, ó. Tô com 23, vai pra 28. Caraca. Oh, legal isso aqui. E por fim, uma arma de summoner, que é o comedor de weed, de ervas. Deixa eu testar. Ah, spawna aquele bicho que o boss invoca, ó. Que fica atacando fumacinha nos bichos. Ah, é relativamente forte. Gostei. E agora a arma de bardo que eu peguei pescando. Pô, jogou uma bolha que vem embora. Deixa eu pescar aqui rapidinho o peixe da missão. Traga pro angle. Uh. Ah, olha, me deu a caixa de iscas. Legal, diminui a chance de consumir iscas. E agora que eu lembrei, faltou a gente fazer uma coisinha do último vídeo. Que era ver o que a gente grafita com esses materiais novos que a gente pegou lá na dungeon. Primeiro que eu tô mais curioso, essa geleia aqui, que é um item de cura. O que a gente grafita com isso? Ok. Armadura gelatinosa. Beleza. E nem da defesa, é só de aparência mesmo. Agora, os ossos, que é normal do terrário. Quero ver se tem algo de novo. E é, tem arma de trower, arma de ranged, diversas e diversas decorações. Fica até difícil de ver os outros itens no meio de tanta decoração. Mas só vendo que tem algumas armas novas aqui, hein? Inclusive, coisas de bardo, que faz com esse outro material novo. O spirit droplet. Armas de curandeiro, que eu não tenho tanto interesse, ser bem sincero. Nossa, isso aqui precisa de alma of plight? Calma, isso aqui é novo. Uma arma de summoner, uma arma de ranged. Ah, barra espectral, isso aqui é um pouco depois. Moonlit, uma lança, arma de melee. Mais arma de summoner. Pô, tem bastante coisinha aqui, hein? Então tá, próximo spirit droplet, o que eu faço com isso? Ó, temos uma roupinha de summon, pelo visto. Legal. Que faz com o dark steel, que é outro material que a gente pegou na dungeon, recentemente. Mas tem também aqui um equipamento, ou é um item, sei lá, de trower. Tem como fazer o utter candle, com esse spirit droplet. Uma arma de summoner. Uma câmera. E essa aqui sim é uma arma de mago. Ok, câmera fantasma. Que é até que bem fácil de fazer, só eu não vou ter o fio, né? Um equipamento de healer. E, ok, tem dartos de ranged, mas dartos não vai ser tão útil, porque eu não tenho nenhuma arma que atira eles. Então vamos ver aqui os ingotes de dark steel. E aqui tem muita coisa nova. Caraca. Armas de bardo, que eu preciso de materiais esquisitos pra fazer. Caraca, tem muita arma de bardo aqui. Ferramentas. Armadura, que dá bastante defesa. Além de velocidade de movimento e penetração de armadura, legal. Ferramentas, espadas, um... Tem um repetidor, é uma besta isso aqui. Tem alguma arma de mago? Opa, tem. Blood Wind. Ficar para o sobrevivente. Caraca, tem muito item novo. Nossa. Chega esse equipável, que sumou numa lanterna mágica que constantemente emite uma aura de regeneração. Legal, só que isso aqui é coisa do hard mode. E isso aqui? Pocket Fusion Generator? Gerador de fusão de bolso? É um equipável. Ó, uma nébula lentamente se forma em sua volta, te dando 6 de defesa enquanto ela está se gerando. Apertar o botão de habilidade irá colapsar essa nébula em uma estrela que ataca os inimigos. Interessante. Porque eu preciso de alguns itens que eu não tenho, incluindo essa tecnologia estranha de alien, tá? Não sei nem como é que eu consigo isso. Mas sério, tem muito item novo aqui que eu não vou dar conta de fazer, nossa. E aí acho que vai ser uma boa eu voltar lá na dungeon pra gente pegar mais material, hein? Só que antes, um lance que eu tô querendo fazer é enfrentarmos os Anciões. Não porque tem algum item novo no evento, uma coisa assim. Eu só quero tirar aqui do boss checklist, ó, essas duas marcações, da Old One's Arms e do Dark Mage. E também tem aqui em cima do Torch God, ó, mas o Torch God é facinho de fazer. Não que esse aqui da invasão dos Anciões não seja, né? Também é bem tranquilo. Só vou precisar de um lugar bem plano pra gente enfrentar esse evento, né? Talvez eu puxe uma plataforma no céu só pra gente fazer ele. Então já cheguei aqui na jungle, vou puxar uma corda aqui pra cima pra gente ter bastante espaço livre pra construir as coisas. Acho que aqui já tá uma altura boa. Pra gente dividir na mão 150 blocos. Cadê 150? E agora eu vou começar a puxar a plataforma. Colocar aqui no meio o cristalzão. E agora é só colocar o resto dos blocos. E prontinho, a plataforma tá feita. Também já dei uma dormidinha aqui pra ficar de dia, pra ficar mais tranquilo, né? De vocês verem o evento. Que sim, bora, já botei o cristal aqui e já chegou a galera. E eu vou tá usando aqui essa arma que a gente dropou lá daquele boss morcego, porque ela atravessa os bichos e causa bastante dano. O único problema dela é que o tiro ele cai muito, mas fora isso é bem tranquilo de usar. E aí eu vou tá posicionando as sentinelas bem assim, ó. Vou deixar lá na pontinha da tela o portal e aí eu vou colocá-lo no meioquinho assim, ó. E aí só coloca o resto na frente. E aí eu deixo lá as traps tomando conta de um lado e eu fico do outro, bem tranquilo. Só não tenho certeza se elas dão conta de segurar totalmente os inimigos, vamos ver. Ó, tão passando aqui, hein. Colocar aqui mais duas. Mais duas. Agora vamos ver como é que tá indo. Nossa, tá segurando bem de boa. Ou talvez não tão tranquilo que eu já pensei. Caraca, eu fui defender lá o outro lado, cheguei aqui e tava os bichos batendo no cristal. Então beleza, é hora de mais traps, né. Colocar umas três aqui atrás. Agora temos quantas aqui ao todo? Nove? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Não, não tem oito. E agora tem o dragão, hein. Esse dragão aqui é um porre de matar. Espero que as armadilhas deem conta. Ih, dá conta o quê? Já passou um aqui, ó. E o cristal tomou um dano, hein. Nossa. Geralmente, pra não ter problema com esses bichos que voam, eu coloco as armadilhas em uma plataforma em cima da que tá vindo os bichos. Aí não tem perigo, né, dos pássaros conseguirem passar pra cá. Ok, agora é a dark mage, hein. Vou botar aqui umas três perto do cristal pra dar uma mãozinha pra matar os pássaros. Nossa, mas ele erra muitos tiros. Que coisa feia. Hum, não sei se eu vou dar conta de ganhar isso aqui, porque se eu sair, os bichos vão quebrar o cristal. Não vai dar tempo de eu matar o maluco aqui, vai? Não dá nada. Acho que vamos ter que fazer aquilo que eu falei, de colocar uma plataforma acima pras torretas de fogo acertarem alguma coisa nos pássaros, porque é muito ruim de mira essas traps, viu? Prontinho, já construí toda essa plataforma aqui de cima. Então vamos lá começar o evento de novo aqui, mas eu vou ser sincero com vocês que antes não tava sendo muito um desafio, né? Acabei perdendo mais porque as traps não conseguiram atacar os bichos. Mas agora que essa plataforma de cima aqui, ó, vai ficar bem de bom em um evento. Pra vocês verem o quão bom é, vamos pular aqui pra parte que vêm os pássaros logo. Aê, chegamos na rodada que vai vir uns bichos que voam. Agora cadê o meliante? Cadê ele? Aqui do lado direito, como é que tá? Ó, os bichos não tá aparecendo. Opa, tô ouvindo o barulho dele tomando dano. Aqui, ó. Ó lá. Hehe. Só dois eu tava dando conta de segurar bem eles, hein? Aqui na direita não passou nenhum dos bichos que voaram. Vou botar mais uma aqui na esquerda. Agora o resto eu vou botar tudo na direita. Cadê aquele feed do Dark Mage? Spawnou e tá aqui na esquerda mesmo, hein? Vai tomando, Dark Mage. Vai tomando, vai tomando. Vai morrer, vai morrer. Uh, foi. Haha, ganhamos. Uau. Vai tá pronto. Eu fiz isso aqui só pra gente sumir aqui, ó. Com as marcações aqui no livro. Agora tá tudo verdinho, menos aqui, ó. O Torch God. E calma aí, o boss dropou um treasure bag? Oxe. Tem, tem novo. Nem ferrando. Deixa eu ver aqui. Dark Mage. Tem a treasure bag. Ô, que foda. Caraca, eu não esperava. Dropamos aqui Annelas, que é uma arma de Troa. E o Tomo Sombrio, que é uma arma de mago. Vamos testar. Ó. Caraca, que legal. Tá bom, não esperava que a gente tinha tirado nada de uso desse evento. Mas tiramos. Uou, tô surpreso. E agora que eu percebi um negócio. Se ele não dropou a relíquia. Putz. Prontinho. Já estamos aqui na quinta onda. Só falta aparecer o Felizado. Ô, apareceu lá na direita. Direita não. Esquerda. Vou usar aqui a arma nova que a gente pegou. Que essa aqui é forte demais. Ó o HP dele descendo. Só as pedrada. Pum, pum, pum. Ixi, só que o negócio aqui talvez eu perca isso aqui. Hum, muito dano no cristal. Droga. Será que eu consigo bater ainda? Ai, não vai dar. Não. Ah, não creio. Nossa, eu errei tudo ali. Tanto faz. Para a gente perder tempo com aquele evento, vamos pescar aqui, ó. Deixe nuvem, ok? Chegamos aqui na nuvem. Vambora. Opa, veio. Ok, tomei teu peixe. Eu ganhei. Ah, que prêmio de missão incrível. Era exatamente isso aqui que eu queria. Obrigado, Engler. E agora vamos lá rapidinho fazer o tocha de gode também. Daí, Prés, vamos vir aqui nas cavernas. Procurar um lugar bem isolado, distante de tochas. Prés, vamos cavar um buraco para longe dessa parte dos trilhos. Aí, achei um lugar bom. Agora é só entupir tochas aqui. Não sei exatamente quantas são, mas sei que é bastante. Opa, começou. Vambora, vambora, vambora. Coi, 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 coi. O negócio tá tudo em nenhum lugar só, é só a gente ir andando pra longe dessa direção. Tem que ficar aqui, de longe, bem tranquilinho. Só dar uns pulos, ó. Opa, dar uma subidinha, prender na parede, qualquer coisa. Descer. E acabou. Ganhamos. Próximo boss agora é o Deer Clops, que não tem nenhum item novo, não é? Uhum. Mas depois do Deer Clops temos o Buried Energy Storm, Buried Champion, Star Scalch e o All Flash. Tamo terminando já o pré-hard. Mas agora deixa eu voltar na base. E agora a gente vai dar uma esvaziadinha aqui no inventário, porque agora nós vamos explorar a dungeon. Só uma curiosidadezinha antes disso. No último episódio nós derrotamos alguns inimigos novos do Thorium, inimigos raros, que eu acredito que tenham atualizado alguma coisa aqui, ó, no Conrad. Vamos ver se tá vendendo algo de novo. E é? Tá sim. E aí, de coisa nova, nós temos o quê? Esse cálice? Não, acho que isso aqui é novo. Usa 38 de mana e é o material. Teleporta você para a entrada da dungeon. O quê? Comprei. E tem essa arma aqui de Summon, que é o Invocador do Totem. Que Summona a sentinela de Totem que eu escolhera no lugar do cursor. E com o botão direito eu posso trocar entre quatro diferentes tipos de Totem pra spawnar. Hum, bacana. Agora será que eu compro pra testar? É, não sei, hein. Acho que não, vamos guardar as moedinhas. E esse negócio é um material, hein. O que eu grafito com isso, será? Espelho dos Desejos. Um espelho mágico que consegue sentir os desejos daquele que estão olhando para ele. Permite a você se teleportar para o spawn, para a dungeon, para o último local de sua morte ou algum lugar aleatório. E eu posso clicar com o botão direito pra mudar pra onde eu quero me teleportar. Interessante. Então, ok, vamos lá pra dungeon. Uh, caraca, instantâneo. Eu já vim preparado, tá? Trouxe altas polções aqui pra gente poder ver os perigos. E assim reduzir a nossa chance de morrer por aqui. Oh, que isso? Elephant Gun. Marma de range de com 25 de dano. Dispara dartos que tem o seu tamanho normal e penetração aumentados. Uh, agora nós temos uma arma que dispara dartos. Legal. A mecânica, meu Deus. Mecânica, minha amiga. Aê, salvamos ela. E olha só, itens novos. Sim, pra classe de bardo. Classe de bardo. Classe de trower. Caraca. Ah, vou comprar aqui os fios que eu quero fazer um cajado. E agora, boa sorte, viu, minha amiga? Pra sobreviver por aqui, você vai precisar. E eu acabei de finalmente conseguir a nossa primeira chave. Caraca, demorou, hein? Será que tem algum item novo nesses baús aqui da dungeon? Coisa do Thorium? Bom, só tem jeito de descobrir, né? Vamos abrir esse baú bem aqui. E nele nós temos high tide. É, temos itens novos. Então vamos pegar e ver o que isso faz. Uou. Caraca, que maneiro. Pô, isso é muito legal e muito forte também, olha. O bicho, ele toma o hit e fica voando, tomando mais acertos. Legal demais. E outra, mas vamos abrir uma chave. Abrir esse baú aqui. Escudo de cobalto, ok. Também tem a chave sombria e esse óleo da meia-noite. Inimigos têm uma chance bem menor de atacar você depois que você tomar isso. Então a poção é um negócio de ir jogando multiplayer, né? Porque não é muito útil. Os inimigos não têm muito quem focar além de mim jogando sozinho. Oh, achei o Waterbolt. Nice. Só não sei se eu vou usar, viu, sinceramente. Esse cajado que eu encontrei aqui, ele é muito bizarro de forte. Causa um dano em área muito, mas muito absurdo. Tô com mais uma chavinha aqui. Vamos ver o que tem nesse baú. Stream Sting. Mais arma nova. É um arco dessa vez. Nossa, eu fui tomar as poções tudo de uma vez aqui e caiu umas poções que eu nem tinha ideia que eu tinha. Peguei nos baú. Mas tá, vamos ver qual que é a do arco. Posso atirar rápido, hein? Mas não causa tanto dano, né? O dano é bem baixinho até. Nossa, que coisa esquisita. Eu tomei um ataque do Minotauro e meu voo simplesmente foi cancelado. Meu boneco não subia mais. Tentei voar e tudo, mas não deu. E aqui está todas as novidades que a gente pegou nessa exploração. Vou tirar os itens aqui do Terraria, né? Mostrar só os itens realmente novos. Eu já mostrei tudo, menos isso aqui, que é um equipável. Eu não tinha visto que eu tinha pego. Essa coisa parece ser bem pesada. Reduz o dano recebido em 10% e a velocidade de movimento e a altura do pulo também é reduzida. E também me dá imunidade àquele negócio de eu matar os esqueletos e eles me deixarem presos em uma bola. Bem interessante isso. E pô, sabe o que eu tava pensando em construir o que aparece ali no chat? Uma Goblin Army está se aproximando pelo... Oeste? Acho que é o Oeste. Aproveitar que amanheceu. Missão de pesca. Peixe e estrela caída. Ok. Peguei. E entreguei. Ai, meu Deus, chegou os malucos. Eu só acho que agora temos essa arma aqui que é simplesmente absurda pra evento. Ó, tá limpando tudo. Caraca. Ok, acabou o evento. Tranquilinho. E agora que eu lembrei que faltou testar, essa é a Elefante Gun, ó. Então deixa eu vir aqui, cadê materiais? E fazer esse darto aqui com o ferrão. E pra testar, deixa eu pegar esses negócios. E vamos spawnar aqui o primeiro boss do Thorium. Que é esse pássaro malucão aqui, ó. E tá, a Elefante Gun, ela faz bastante barulho e tá com um darto que atravessa os inimigos. Ah. Então talvez pra boss de múltiplos segmentos ou pré-eventos ela seja uma boa arma. Mas além de ser uma arma relativamente boa pré-eventos, essa é a Elefante Gun também é um material. Vamos ver o que a gente faz com ela. Ah, a gente faz um quadro. Tá bom. Achei que fosse uma outra arma. Hum, decepcionante. Mas como eu dizia, eu tava afim agora de construir. E com construir, eu quero dizer mexer nessa casa aqui da esquerda. Porém, antes disso, deixa eu testar uma coisinha aqui nas paredes dessa casa. Talvez deixar a parte azul desse jeito aqui fique melhor. Troquei os dois lados e eu acho que ficou melhor assim. Dê sua opinião aí nos comentários. Deixa eu só testar uma coisa. Será que não fica legal a rampinha aqui ainda? Hum, não sei dizer se ficou melhor ou pior, mas tá legal ainda assim. Agora, essa casa aqui da esquerda. O que será que eu vou fazer com ela, hein? Hum, sinceramente eu tô pensando em destruir ela inteira e reconstruir, viu? Já que modificar o projeto dela seria bem complicado. Putz. Ficou fazer isso, hein, galera? Destruir nossa casinha inicial e reconstruir ela. Só que pra isso vamos precisar de espaço pros NPCs, né? Então deixa eu começar a fazer umas casinhas novas. Eu já sei um bom lugar pra gente fazer isso. Cadê? Preciso de bombas. Aqui, ó. Bomba e dinamite. E chegamos onde eu vou querer fazer as casas. Que é bem aqui no bioma de Tundra. E já tem um laguinho bem grande aqui, hein? Pode ser legal fazer a casa perto. Talvez aqui nessa colina, logo do lado. Eu vou ter que tirar essas árvores. Tocar uma bombinha aqui no pé de cada uma. Porque eu não tô com o meu machado, né? Então, infelizmente, eu vou ter que trabalhar com as bombas. Que que é isso aqui? Bola de neve? Oxe. Toma aí. E parecia que ele tava crescendo, que forma de chegar perto de mim. Que legal. E pensando agora, eu até poderia fazer uma casa bem arranjada, que é um negócio bem feito. Pá, mas eu tô com uma preguiça de construir coisa nova bem trabalhada. Então, acho que vai ser de qualquer jeitinho aqui. Conforme a série for andando, a gente vai mexendo nas vilas que eu já construí. E deixando ela mais bonitinha. E que diabo é isso aqui? Tamanho da bola de neve. Tá pega. Tá grandona. Chega aí, chega aí. Pode entrar. Ah, causa dano nela. Perde o tamanho. Ih, morreu. Aí, coloquei parede. Botar uma tochinha aqui. E aqui. Agora é só trazer os NPCs. Que vão ser a mecânica. Que ela não chegou. E o NPC Goblin. Sai daqui, zumbi. Sai, sai, sai tu também. E os bichos daqui parecem que tem um material novo, como o Drop. Esse Ice Shard frio ao toque. É um fragmento de gelo, né? E uma paradinha, antes de a gente começar a mexer na outra casa, eu queria aqui fazer uma plantação, hein? A gente tá em falta de todas essas plantinhas aqui pra gente poder fazer poções. E agora, onde eu vou fazer essa plantação? O ideal é ter ela aqui perto, hein? Rapaz, por enquanto, eu vou fazer aqui na direita, viu? Não sei o que eu poderia fazer de decoração futurista. Ou moderna pra uma plantação. Mas eu vou fazer ela aqui. Deixa eu fazer um negócio que eu já devia ter feito faz tempo. Grafitar algumas dessas lanternas aqui. Arrumar essa parte do chão da direita da casa. E lascar uns postizão desse aqui, hein? Vou ter aqui quatro na direita da casa, mas depois eu coloco mais alguns do outro lado. E prontinho, tudo plantado. Só faltou a semente de Waterleaf, de Death Witch, aquela roxa, e a de Fogo, que é a Fire Blossom. E opa, chegou a mecânica. Tá lá no... Aê, tá na Bimbo de Neve. E já cheguei aqui na casa dos dois pra gente comprar o Pylon. Cadê? Aqui. Tá dentro da casa mesmo. E agora podemos olhar com mais calma o que a mecânica tá vendendo. Uh, a mecânica Rod. Essa aqui é melhor do que a que eu tenho, não é? Vou comprar. Temos aqui algumas armas de bardo. Ah, mas aqui é equipamento. Isso aqui é arma. Isso aqui é arma de Trower. Uh. E pelo preço dessa arma aqui, acho que ela é daquelas que acumula, não é? Isso aí. E agora vamos ver o que cada um faz. O Subwoofer, que eu imagino que seja tipo uma caixa de som, é um equipável que faz com que você e os aliados próximos recebam dois de penetração de armadura adicional. Uh, legal. E dobra o alcance dos seus efeitos empoderantes. Então é mais algo pra você bufar seus amigos. Interessante. E o microfone? Esse aqui já é uma arma que causa dano sinfônico, que é o dano de bardo. E o buff que ele dá é aumentar o tempo em que você fica empoderado. Então a ideia seria utilizar esse microfone junto com outras armas de bardo ao mesmo tempo. Ah, eu solto um barulhinho aqui. Legal, ó. Ah, mas parece que ele mantém os buffs que eu tenho. Oh, legal. E aparece ali, ó, mais um second. Porque ele aumenta a duração dos efeitos que eu tenho ativo. Então se eu utilizar umas três armas e ficar usando o microfone, ele vai manter infinitos efeitos. Então essa aqui é uma arma bem importante pro bardo, eu imagino, viu? Tanto que é o material. Será que grafita algo de interessante com isso? Vamos ver... Microfone de ídolo. Meu Deus do céu. Tá, esse aqui faz com iluminite, ingot e... Jesus, tá, coisa de depois. E eu vi que chegou a NPC novo, hein? O druida, ou a druida, é a camélia. Druida, Jesus, cadê? Opa! E aí... Ela vende semente de cada uma das plantinhas? Mé, isso é muito legal. Vou comprar um monte de deathweed aqui, não tô maluco. Deathweed é um saco de farmar. Ela vende também o loot daquele boss que a gente derrotou. Um cajado de healer. Um equipamento que é só o visual. Fertilizante. Instantaneamente cresce... Uma corne. Ah, é a muda da árvore. Tá, então se eu utilizar isso aqui naquela árvore que você planta, ela cresce instantâneo. Legal. E tem aqui Marche Astro Turf. E nele eu posso crescer Marche Weeds e Eltris, que é a árvore que dropa aquela madeira que os goblins dão pra gente no evento. Agora vamos plantar aqui as Deathweed, os Moonglow, também os Daybloom e os Blinkhoots. Ah, e faltou testar aqui, ó, essa Wacky Went, que é uma arma de trower. Vamos ver... Nossa! Caraca, ela é lento, né? A velocidade que eu jogo é meio lenta, nossa. Mas agora um novo dia, uma nova missão, não é mesmo? Isso aí. Nossa, a caixa dourada de prima, ô louco. Aí. Vamos abrir a caixa dourada, dropou. Nossa, dinheiro, beleza. Caixa de madeira. Dinheiro também, ok. Tomei a Angler, teu peixe. Ah, rapaz! Temos o peitoral da roupa do Angler agora, maravilha. Eu tinha falado que eu tava com vontade de construir e tals, mas eu também tô com uma vontade de ver qual que eram esses bosses novos aqui, ó. Esse Granite Energy Storm e esse Buried Champion. Que o de Herclobs, ele não tem nenhum item novo e, sinceramente, ele é um boss tão... Tão... Nhé! O loot dele é tão paia que eu só vou querer derrotar por causa da relíquia. Então vamos logo aqui, ó, pro Granite Energy Storm, pra gente não perder muito tempo. E pra fazer o spawn desse mano, a gente precisa de Granite Energy Core e Granite Block. Ok. Hum, tá. Imagino que aquele material encontre um bioma de granito. Já achei algum bioma desses? Aham, achei sim. Só que ele tá lá no fundo do meu mapa. Putz. E o Buried Champion, que é a contraparte dele, só que do bioma de mármore. Laminão ancestral é um Marble Enclosure. Ou Encontre e Derrote um Bizarro Rock Formation. Ah, precisa desse material acontecer como é que consegue também. Putz. O jeito vai ser ir e encontrar o spawn deles na marra. E deixa eu fazer uma brincadeirinha aqui. Será que a gente consegue parar aí um bioma de granito ou de mármore com essa função aqui? Ahn... Não, vamos parar no meio da jungle. Ou nas profundezas dela, na real. E agora a outra eu acho que eu não vou tomar, porque estamos muito perto do inferno aqui, não estamos? Uhum. Já chegou uma tela. E eu tenho agora essa chave aqui das sombras, ó. Será que eu encontro algum baú daqueles roxo pra abrir? Opa, achei um. Será que temos itens novos nesses baús? Vamos ver. Uh, Eternal Knight. Sim, temos itens novos. Vamos ver o que isso faz. Uou. Tá, tirou uma bolinha roxa junto do projete do arco. Será que causa muito dano ou nem? Vamos ver. Ah, ela vai ter ligadinha. Ah, e solta três projeteis. Oh, que louco. Temos um baú aqui com... Outro Eternal Knight e o petzinho baú. Ok. Mais um aqui. Opa! Light Slammed. Uma arma de healer. Vamos testar. Ui, já é um projetinho. Ele explode onde o mouse vai. É isso aí. Causa dano em área em volta. E aqui temos outro baú com o Dark Lance. Aqui é uma arma normal do Terraria. E outro baú. Caraca, quanta coisa, hein? Dessa vez com... Outro Light Lament. Eita. E olha só. Uma casa aqui com dois baús, hein? Primeiro, Flower of Fire. Uma arma normal do Terraria. E no baú aqui de baixo... Treasure Magnet. Um equipamento normal do Terraria também. Oh, oh, oh. Baúzinho ali em cima. Quase passei direto. Temos aqui... Um Flame Lash. E um Minecraft Demônio. Legal. Além de algumas barras de meteorito. Provavelmente vai ter outros itens novos do Thorium que faz com ele. Mais um baú. Mais uma Flower of Fire. Eita. Vamos voltar pra base aqui, vai? E o nosso amigo aqui, Cloutier, está vendendo... A roupa da Aqua dessa vez. E olha o nome da roupa. Peruca inútil. Roupa inútil. Sapatos inúteis. Meu Deus. Daqui esse bullying todo com a Aqua, velho. Olha, eu virei a Aqua agora. Mas tá bom. Vamos tomar aqui a última poção de teleporte. Rezar pra ela mandar a gente pra um bioma de mármore. É que não é bioma de mármore, né? Então vamos a pé mesmo pro bioma de mármore que a gente tem aqui na nossa jungle. Agora é só aparecer a tal da estátua suspeita. Ou é algo assim o nome do bicho que aparece por aqui. Deixa eu conferir aqui no baixo aqui o list. O nome é... Formação de rochas bizarra. Ok. Deixa eu dar uma arrumada aqui nesse bioma. Eita, pega. Que isso, doido? E olha só o material que eu precisava pra fazer o spawn do boss, que eu não sabia como eu conseguia. Opa! Olha ali, ó. A formação de rochas bizarra. Será que eu já spawno o boss? Ah, vambora. Vamos nessa! Caraca, tem 12k de HP. E dá uns hitzinhos que causam sempre tanto de dano. Uou. Ok. Esse aqui não tá parecendo tão simples quanto os outros bosses não, hein? Ixi. E os ataques dele, pelo visto, consistem. Ele dá esses golpezinhos aí com a espada. Esse deschizinho pra frente. De vez em quando ele faz umas espadas vindo debaixo de mim. Mas dá pra gente ver um brilhinho aí embaixo da gente quando essas espadas de baixo vai vir. Então tem que dar pra prever bastante os ataques dele, hein? Só o problema é que esses golpes retos da espadinha aí, eles são bem frequentes. E a gente tá lutando contra eles num espaço bem, bem fechado. Ih, lá vem um golpe novo. Ele puxou um arco? O que é isso? Ah, bacana. Ele vai mentralhar nós agora. Ah, ele spawnou dois clones em um dele agora. É sério isso? E cada um vai usar um golpe diferente do boss? Não. Ele tá com um cajado também? Isso aqui já virou palhaçada, já? Uh, matei! Nossa! Eu achei tanto que eu ia morrer, não. De prima! Tome! Caraca, esse aqui foi tenso. Vamos lá abrir o loot bag. Dropou o capacetinho dele. Na verdade é a máscara, né? Um arco. Que é o arco trifecta do campeão. Uma asa. Uh, asas do campeão. Legal. Imagina que seja melhor que essa minha aqui, será? Vamos ver... Hum... Nossa, é bem, bem melhor. E dropou só isso pra gente. Além, obviamente, da relíquia. Que é essa aqui. Nossa, bonita, hein? Deixa eu ver qual que é a do arco. Nem testei, né? Hum... Olha, atira várias frases diferentes. Que legal. E até que bem forte o arco. Bacana. Mas deixa eu ver o que mais tem no loot dele. Temos a espada do destino, que acho que é o pet. O cajado de bombardeiro do campeão, que é uma arma de mago. A mão de deus do campeão, que é uma arma de trower. O rebutal do campeão, que é um escudo. E a espada rápida do campeão, que é uma arma de melee, obviamente. Então, vambora, né? Enfrentar o bode novo pra pegar esse cajado de mago aqui, ó. Só que isso, obviamente, no próximo episódio da série. Porque já fizemos bastante coisa hoje. Acabou que eu falei várias vezes durante o vídeo que eu ia mexer na nossa primeira casa, né? Casa inicial. Mas, no fim, acabamos nem reconstruindo ela. Vai ficar pro próximo episódio aí, viu, gente? Então, caso você tenha curtido o que você viu aqui hoje, dá o like e o comentário aí embaixo. Porque ajuda demais na divulgação. Além de eu poder saber, né? Que você gostou do vídeo. Caso queira receber os próximos episódios da série, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Ou, se você preferir, pra ter certeza absoluta que vai receber todos os vídeos. Entra no nosso grupo do Discord. Porque lá nós temos um canal específico pra notificação dos vídeos. E lá é sem falta. Sempre que sair um vídeo aqui, em pouquíssimos segundos, vai estar lá a notificação. E pra finalizar o vídeo de hoje, queria agradecer todos os membros do canal que tiram o dinheirinho do fim do mês e tornam essa série aqui possível. Então, Richard Gonçalves Ribeiro, Unnamed Ghost, Unnamed Ghost, Gabriel Castellani, Daniel, Rafael Hammer, Sakel, Marcos Vinícius, Cochei, Rossi, Chaser, Yuyaki Lewin e Adrielson Almeida. Valeu pro todo o apoio, rapaziada. Faz total diferença aqui no canal. Vocês não têm ideia. Tipo, ajuda muito, muito mesmo. Na sua esquerda vai estar a playlist da série, caso você queira ver se deixou passar algum episódio ou lançou algum novo. E à sua direita tem uma playlist de eu jogando Skyblock, que é um desafio bem complicado, só que muito divertido também. Então, caso você quer ver como é que é, clica na playlist aí da direita. Mas é isso. Te desejo tudo de bom e te vejo no próximo vídeo, hein? Espero lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.